Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, com fé em Deus, tudo vai bem. Olha pessoal, tenho uma nova descoberta para mostrar para vocês. Vocês conhecem essa plantinha? Muita gente conhece ela. Talvez você já viu ela em algum terreno abandonado, alguma casa abandonada, em algum terreno aberto, em lugares úmidos. Pessoal, eu cresci ouvindo as pessoas chamarem essa plantinha de alfavaca de cobra, usado para desenteria, mas serve também para controlar a pressão. Veja bem, eu descobri que ela é da família das piperáceas, ou seja, é da família das peperômias. Ela é parente da casca de melancia. Eu não sabia descobrir isso, está vendo? Ela também tem outros nomes, como erva de jabuti, e o nome científico dela é peperômia pelúcida. E ela se encontra espalhada em todo o território nacional. Ok pessoal? Espero poder ter ajudado um pouco no conhecimento de vocês. Olha aqui, é a peperômia pelúcida. Olha, da família das piperáceas. As folhinhas delas chegam de 2 a 3 centímetros de largura, e tem um formato de coração. É uma planta medicinal. Ok pessoal? Vou ficando por aqui, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, fui! Tchau, fui!